Sei que o seu coração balança Porque eu cheguei O meu corpo tomou de conta No seu terreno mais uma vez Sei que o seu coração balança Porque eu cheguei O meu corpo tomou de conta No seu terreno mais uma vez Mande soltar foguete E seu terreiro pode varrer Quando a poeira levantar E o seu pelo arrepiar Não se espante, meu amor Só tenha certeza Foi a maior pra quem chegou Quando a poeira levantar E o seu pelo arrepiar Não se espante, meu amor Só tenha certeza Foi a maior pra quem chegou Quando a poeira levantar E o seu pelo arrepiar Não se espante, meu amor Não se espante, meu amor Foi a maior pra quem chegou Sei que o seu coração balança Porque eu cheguei O meu corpo tomou de conta No seu terreno mais uma vez E o seu terreno mais uma vez E o seu terreno mais uma vez Mande soltar, meu amor Mande soltar, meu amor E o seu pelo arrepiar E seu terreiro pode varrer Quando a poeira levantar E o seu pelo arrepiar Não se espante, meu amor Não se espante, meu amor Não se espante, meu amor Só tenha certeza Foi a maior pra quem chegou Foi a maior pra quem chegou Quando a poeira levantar E o seu pelo arrepiar Não se espante, meu amor Só tenha certeza Foi a maior pra quem chegou Foi a maior pra quem chegou Foi a maior pra quem chegou Da poeira levantar E o seu pelo arrepiar Não se espante, meu amor Só tenha certeza Foi a maior pra quem chegou 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 Foi a maior pra quem chegou